Todas as vezes que eu venho no aeroporto, assim como os demais colegas, nós viemos aqui com um contrato de prestação de serviço. Ou seja, normalmente a gente vem buscar o nosso cliente, que esse cliente nos contratou ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por uma ligação, solicitando o nosso serviço. No dia 19 de junho de 2015, eu vim aqui prestar esse serviço, solicitado por um cliente, e o meu carro foi apreendido pelo DR. Aqui está o laudo de apreensão. Ele foi apreendido, o meu cliente teve que ser retirado do carro, meu carro foi guinchado, foi levado para o departamento do DR. Lá, eu tive que pagar algumas taxas para poder retirar o meu carro. Então, eu paguei essa taxa aqui no valor de R$ 512,00 e essa outra de R$ 60,00. Fora o guincho que foi pago direto lá para o rapaz no valor de R$ 200,00. Então, a luta que nós hoje estamos iniciando é justamente para mostrar aos colegas, à população, até mesmo aos usuários, que fazem questão de que o serviço seja prestado pelaquela pessoa que ele está acostumado, que a gente está sendo impedido de poder dar a ele a condição que ele merece. Bom, na verdade, um grupo de taxistas procurou agora fechar a entrada do aeroporto com uma forma de protestar numa situação na qual eles estão sofrendo. Ou seja, está existindo uma fiscalização aqui por parte de órgãos estaduais, do estadual, e essa fiscalização está proibindo que eles venham buscar os clientes dele aqui no aeroporto. E quando eles vêm buscar o cliente que sai, quando a fiscalização está aqui, eles proíbem que haja essa saída, e muitas vezes o veículo é apreendido. Então, eles estão protestando com isso, alegando que tem o direito de vir buscar o cliente aqui no aeroporto, e nós estamos aqui justamente para poder chegar a um entendimento e ver qual seria a solução. No nosso entendimento, no nosso entendimento do Demutran aqui de São Gonçalo, aquele taxista que de fato vem buscar o seu cliente aqui no aeroporto, muitas vezes nós sempre permitimos. Às vezes nós estávamos aqui fazendo a fiscalização, nunca fomos contrário. Aquele que de fato vem buscar o cliente, porque o cliente é o quê? É aquele cidadão que muitas vezes já usa esse taxista há mais tempo, ele muitas vezes paga essa corrida dele no final do mês. Então, são vários fatores que consideram essa pessoa como um cliente do taxista. E a gente tem sido sempre maliável nessa situação, apesar de que a legislação é bem clara, dizendo que o serviço de táxi, o serviço de transporte é regido pelo município. Então, cada cidadão faz o seu ponto de táxi no referido município. Como a situação aqui é a situação de clientes, eles estão reclamando aqui que eles não estão mais vindo buscar o cliente aqui no aeroporto, em virtude dessa fiscalização que é o Departamento de Estado de Rodagem, que é o DR, que está promovendo aqui na saída do aeroporto. Então, eles estão iniciando esse protesto aqui, numa tentativa de resolver a situação deles. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma! Calma, calma. Calma, calma. É, não, mas tá aberto, não tá preso ninguém não, apenas é... Tem que ver o que é Cristian reivindicando, né? E fala com o DR, que o DR é o órgão responsável por isso, eles alegam que estão vindo buscar clientes, que já contratam eles quando saem do seu destino, pra Vinha Natal, e os taxistas aqui estão alegando que eles estão vindo aqui pra tomar vaga, então esse assunto precisa ser discutido com o pessoal do DR. Eu acho que, em parte, eles têm razão, mas tem que ver como é que resolve essa situação. Não pode acontecer isso, se o turista chegar a sair do Natal e se tornou na porta do aeroporto. Isso é que não pode acontecer, né? Se for um destino como nós, somos eleitos agora, uma cidade mais... por 500 agentes de viagem do país, como a principal cidade com o destino turismo do Brasil, então pode ter isso na cidade. Então, o importante é que esse diálogo existe, e acho que o DR deve chegar aí pra resolver essa situação. Nós não temos culpa disso, deixa eu te falar, gente. Nós, Inframérica, não temos culpa disso, tá? Esse é um problema que vocês têm que resolver entre vocês. Vocês fecharam o meu aeroporto hoje. Vocês estão falando em democracia e tudo mais. A minha democracia não foi respeitada. Tá lá fechado ainda, tá fechada. Meu aeroporto tá com cinco... Uma cancela aberta, uma cancela... Meu amigo, o que é isso? Ok, ok. O que é o seguinte? O que é isso? Vamos abrir o aeroporto? Pelo amor de Deus. Vamos prosseguir. Não, eu não sei dizer que não vai abrir secretária. Vai ser aberto sim. Vai ser aberto, com certeza. Ou abre agora. A primeira solicitação foi feita agora. Só o que eu quero dizer, que no caso de não me falar... Eu tô dando todo o respeito aos senhores aqui. Foi decidido que nós vamos elaborar uma portaria, Será submetida a essa colegiada para evitarmos conflitos futuros. E eles ainda vão continuar a serem multados? Eles ainda vão continuar a serem multados? Os taxistas de Natal lá em São Gonçalo? A luta está suspensa até a portaria sair. Quais são as consequências toda vez que as cancelas do aeroporto são fechadas? Eu tenho passageiro que perde o voo e tem avião que chega aqui... Que atrapalha toda a movimentação do aeroporto, com certeza. Foi um movimento lá, mas eles abriram uma cancela que deu para passar os passageiros. Não tivemos prejuízo nenhum. Teve uma movimentação lá na frente, Mas foi contornada com a reunião que teve aqui com o general Frasco, o diretor do DR. Então eles só ficaram lá esperando a reunião daqui, Mas não houve nenhum prejuízo ao passageiro ou à companhia aérea. Algumas cancelas ficaram fechadas, Mas teve cancela que ficaram aberta e que deu movimentação normal. Tchau!